Bem-vindos à terceira e última parte do nosso Grande Tarde de hoje. Era suposto ter aqui agora a nossa Fátima... Ai, que dá! Por que é que estou a ficar a miúda? Ai, que dá a cita da minha vida! Ai, eu já posso não meia acreditar no que me aconteceu. Jone! Oh, Fatinha! Calde, que eu ainda não acabei e você não imagina, homem, quem é que eu vi agora ali atrás? Ai, meu Deus, Fatinha, quem é que viu ali atrás? Alguém que não estava à frente? Mas o que é que se passou? Então eu estive lá com coelhos do que aquele... como é que é? Eu não aguia-se! Eu não aguia-se! Olha, eu estive... Sabe aquele que faz... Se você quer água, quer que eu a abane, que faça alguma coisa... Não, não você nem me deixa festejar, já me está mandando a sentar. Pois claro, então está aí toda nervosa, o que é que aconteceu lá atrás? Eu estive ali... Em amena cabaqueira... Não me diga que o Jorge Jesus esteve cá e não o vi. Não é esse, homem, é o outro que dá a outra face. Ah, aquele que fala com... aquele que fala com Alexandre Salmado. É tipo esse, mas o que está no cinema. Ah, ah... Ah, velha-me Deus, que é preciso dizer, tu dei a estômago e o Diogo Morgado, homem! Ah, meu Deus! Conheceu o Diogo Morgado! Eu faço ideia aos elogios que correram, hã? Foi só elogios! Ah, Jorn, mostra-me a estar mesmo a ver! Olha, foi elogios de... Olha, grande inteligência, muita química com a câmara, um talento natural, uma beleza fora de comum, muito gosto no vestir... Ah, eu sei lá, Jorn, foi tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa! Então, e ele gostou de ouvir isso? Fui eu que gostei de ouvir, Jorn. Os elogios eram para mim, para a minha pessoa. Ah! Olha, e sabe porquê que eu não me pus na estrada com ele? Porque o Diogo Morgado é um pedaço de mau caminho! Então, e depois retribuiu esses elogios ou não? Olha, of course, e esse? Claro, então, acha mesmo que eu não ia dizer? E o que é que disse? Eu disse logo assim, um homem de 1,90m, um ser humano maravilhoso, um ator espetacular, quando lhe chuchei com chucho naquela boca, disse, olha, a sorte dele é que o chamaram, de repente, e quando eu ia no of infância, ele olhou assim a desastriga, quase matei a pessoa que o chamou. A Fatinha devia estar a ver se ela levava para a Hollywood, não? Oh, amor, não era preciso passar longe. A mim bastava-me ali na esquininha, a tomar um simbalino, a coisa dava-se na mesma, homem. Ai, meu Deus. Ai, eu vou-lhe dizer uma coisa que já lhe repeti, mas eu vou repetir outra vez. Repita, professor Repetirtenga. Eu vou dizer tudo o que me apetecer hoje, às vezes que eu quiser, eu só não vou com ele para a estrada, porque ele é um pedaço de mau caminho. Então, e chegou a pedir-lhe um autógrafo, Fatinha? Que autógrafo qualquer, eu pedi-lhe um autotouch. Pensa que aqui tem que ser tudo no... Mas lá vai a pobre, claro. Olha, eu vou dizer, mas olha, ele insistiu tanto, 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 para tirar umas selfies comigo, que eu, vocês perdoem-me, mas olha, olha, eu não quis pecar, mas eu não sou de ferro. A coisa de Deus, eu subi, acabei por tirar selfies, quer ver? Mostra lá então a sua selfie. A sua selfie. Espera. Ai, não é esta. Não é esta. Esta é a outra. Se quiser arranjar um LCD. Está aqui, homem. Olha. Ai, que lindo. Até nós não vemos. Esta, esta parte. Esta, esta, esta parte. É, 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 é esta. Bem, Fatinha, 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 Fátima Cardoso. Esta parte foi quando eu lhe ia para dar o show e se o chamaram. Fatinha, se ele agora colocar esta foto no Facebook dele, a Fatinha vai ser vista pelos amigos americanos do Diogo. Qualquer dia, ele ainda a leva a conhecer a Oprah. Credo, acho é mesmo. Ai, eu não gosto que me gritem aos ouvidos, ó amor. E eu, por mim, mais vale assim um concertozinho romântico, coisa dafe, com aquela, aquela coisa natural, está a ver do coito. Não, não é isso que eu tenho. É, que funciona. Não é esta ópera. Ai, eu olho, olha, até me está a doer a cabeça. Porquê? Porque a emoção foi tanta, 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 aquela boca linda, aqueles olhos, aquele tamanho todo, eu imagino. Eu imagino como é que ele deve ser a trabalhar. Ah, pronto, está bem, Fatinha. Mas hoje estava a falar da Oprah Winfrey, a apresentadora americana que o entrevistou. Ai, Jor, você não me põe aos nervos. Você acha mesmo que esta fotografia é o meu passaporte para ir para o estrangeiro e ser reconhecida internacionalmente? É, acha mesmo? Eu não, eu acho. Ah, já. É que eu aqui, a gente diga-se de passagem, eu já sou internacional aqui dentro, não é? Eu preciso é de ser internacional lá fora. Ai, a Fatinha, a Fatinha ainda acredita que vai acabar no Passeio da Fama. Olha, Jor, mais vale... Vai para o Passeio da Fama, não vai? Olha, Jor, mais vale o Passeio da Fama do que a Rua da Amargura. É verdade, é verdade. E eu, por acaso, até escolher, mas era a parede das estrelas. Porque é assim, se a gente for a bebeinha, aquilo é uma badalhoquia estar ali no Passeio, que as pessoas calcam cocó, xixi, coisas, nheques, nheques no chão, e uma pessoa está sempre a levar com os pés. Já viu que era eu ter que pagar a uma ar mais para mandar ali a arear a estrela? Então, se eu não vejo-lhe para a parede, estão? Pois estão, a parede é aqui ao lado, vai seguir ao estoril, lógico. Olha. Mas o Diogo Morgado chegou a prometer-lhe alguma coisa assim, em concreto, Fatinha. Oh, de cor de si, é se você não me viu a cara dele. Você não me viu a cara dele, sabe ler a face dele? Acha mesmo que eu o ia deixar zarpado à minha beira, sem ele se comprometer comigo em alguma coisa? Sabe o que é que ele prometeu? Que ele me ia mandar o telefone dele, porque pôr-me com o rei, não é romântico. É romântico e muito inteligente. Parece que o Jesus Morgado aprendeu bem a lição, compou-se o Pilates e lavou daí as suas mãos. Oh, está-se lá com isso, lá estava você a citar a Bíblia. Pô, agora os passos, mas é que eu tenho mais que fazer, é que eu tenho que ir comprar uma moldura de toda a coisa, como é que é, com cromatos, que é para pôr a fotografia da gente lá. Bem, agora que já tem amigos internacionais, parece que já não quer saber aqui dos portugueses. Eu já sabia, eu já sabia que ele ia começar com a ciúmeira, até pus batom na caneta. Ah, então, olha-te. Ah, então, você, ah, você, oh, John, fico descansadinho da Silva, não comece com essa cara para mim que me derrete toda, vá. E eu prometo-lhe do fundo do meu coração que eu nunca me vai subir o sucesso à cabeça, Ainda bem, ainda bem. Eu posso estar em Hollywood e você também que eu vou assinar-lhe sempre, vou lhe sempre dizer adeus, nem que seja de longe. Ai, que lindo. Promete. Promete, Fatinha, que nunca me virará às costas? Quem, eu? As minhas costas? Never. Never, never. Até lhe digo mais. Eu não posso é responder pelos meus futuros guarda-costas. Bem, Fatinha, ainda nem eu moldurou a fotografia com o Diogo Morgado e já tem guarda-costas. Isso é que é subir pressa na vida, hã? Então eu quero que você tenha a ver com isso também. Oh, John, a vida é assim. Fatinha, isto quem entra neste patamar, neste nível, é assim um hábito e sai da noite para o dia, aquelas coisas acontecem, eu não tenho culpa. Pois, tenha cuidado para não ser apanhada em excesso de velocidade, Fatinha. Já não se preocupe, porque eu quando estiver com o meu motorista, eu vou-lhe logo dizer, olha, eu não gosto de andar acima dos limites. Também já tem motorista? Não tenho, mas vou ter. Ah, claro. Olha, olha, e despacho, mas é com a cena, porque eu tenho que ir comprar a minha moldura de cromáticos e se precisar de alguma coisa, já sabe, sulfona o meu agente. Ah, obrigado, Fatinha. Boa viagem para Hollywood e dê cumprimentos ao Diogo e à Daniela Roá, está bem? Eu dou, eu dou a todos e ela enviou a todos para vocês também. Eu estou lá, beijos. Ai, estou-me cansada que aquele homem já está com mim. Vá, Fatinha, hoje não me dê um beijo, dê cá um beijinho. Epa, graças a Deus. Epa, graças a Deus.